Veio um tradicional trenzinho, olha só que bonitinho Eu queria passear nisso daqui, mas não tinha mais vaga, então ficou para o próximo O trenzinho vai sair da estação, eu ia ir nesse trenzinho, custava 20 reais Mas quando eu fui perguntar ali para o cara, já estava fechado Essa daqui seria a última viagem, o último passeio do trenzinho da noite Então eu acabei não indo Mas devia ser muito divertido passar pelo meio da pessoa e dar tchauzinho Lá vai ele